Bom, e é disso que se trata, né? Desde que foram confirmadas as mortes dessas vítimas, o atropelamento virou homicídio, mas para a polícia, culposo, quando não há intenção de matar. Depois de passar por uma audiência de custódia, o motorista, que admitiu que tinha bebido, foi solto pela justiça. Ele vai ter que comparecer em juízo uma vez por mês e está proibido de dirigir. A imagem do atropelamento dos adolescentes Kaique Eros no último final de semana ainda impacta pela violência da batida. O responsável pelo atropelamento é o funcionário público Sérgio Roberto de Paula, de 53 anos. Aos policiais militares, Sérgio contou que cochilou e perdeu o controle do automóvel, acordando somente após o acidente. Mas ele também admitiu ter consumido bebida alcoólica. O motorista fez o teste do bafômetro, que apontou o embriaguez. Antes do acidente, Sérgio e a namorada passaram a madrugada em uma quadra de escola de samba e só saíram de lá às seis da manhã. O funcionário público voltou para casa, trocou de roupa e pegou o carro para ir ao trabalho. Foi nesse trajeto que ele atropelou os adolescentes. Sérgio foi preso em flagrante, mas ficou apenas um dia na cadeia. Ele foi liberado pelo juiz na audiência de custódia. Eu estou frustrada, eu estou indignada, entendeu? Porque uma pessoa dessa tem que estar na cadeia. Não só ele, como todos esses que fazem essa maldade. Olha, todos têm que estar na cadeia. No dia da audiência de custódia, o caso era tratado pela polícia como lesão corporal culposa, porque as vítimas ainda estavam internadas em estado grave. Somente na terça-feira, a polícia foi informada sobre as mortes dos adolescentes e o inquérito foi alterado para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Para este advogado, o motorista deveria ser investigado por homicídio doloso, porque assumiu o risco de matar. Quando alguém se embriaga voluntariamente, pega um carro e dirige, ela está claramente assumindo um risco de causar um resultado morte, de realmente tirar a vida de machucar gravemente uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. As famílias dos adolescentes relataram à polícia que esta não foi a primeira vez que Sérgio dirigiu bêbado. Ele teria sido visto pelo bairro consumindo bebida alcoólica e dirigindo. A defesa do motorista nega. Registrado na polícia que ele estava bebendo e dirigindo em alta velocidade, colocando a vida de outras pessoas em risco, não há registro. É isso que eu sei. É isso que temos. Não tem foto, não tem boletim de ocorrência, não tem nada. O advogado de Sérgio ainda afirma que mesmo ele estando alcoolizado, o que causou o atropelamento foi o fato do motorista ter sofrido um mau súbito. Ele simplesmente apagou. Conforme a pancada que teve, ele saiu do carro cambaleando, né? E de imediato entrou em contato com o Nobisera. Diante de novas provas e depoimentos, a polícia pode mudar a tipificação do crime. No momento, o caso é investigado sob segredo de justiça. Para os familiares, fica o sentimento de revolta. Esse monstro tirou a vida de duas crianças que tinham um futuro imenso pela frente, que pensavam em futuro, fazer faculdade, estudar. Ele tirou a vida deles sem pensar. Para mais atrás, se f 가능ança que ainda têm a vida, Obrigado.